E aí meus queridos, então, falando mais uma vez sobre mudar a realidade, você pode realmente alçar novos voos, você pode voar para onde você quiser, depende de como você enxerga a sua própria vida, enxerga a sua própria realidade e enxerga aonde você quer alcançar. Se você não visualizar para onde você quer ir, raramente você vai chegar lá. Por quê? Porque nós somos movidos aquilo que nós enxergamos, então a projeção da nossa realidade é muito importante. Então você precisa o quê? Enxergar, bom, onde você quer ir? Onde você quer chegar? Onde você quer alcançar? Isso é fundamental. Então, se você projeta exatamente onde você quer chegar, você consegue chegar lá. Então, projete, escreva em detalhes, escreva em detalhes como você se vê no futuro, daqui um ano, daqui dois anos, daqui cinco anos. Com quem você quer estar? Que tipo de negócio você quer estar envolvido? Que tipo de coisa que você gosta de fazer? Que tipo de coisas te agradam? Que tipo de pessoas te agradam? Que tipo de ideias, conhecimento te agrada? Que tipo de lugar te agrada? Você já parou para pensar, bom, você está num lugar que te agrada? Pô, eu adoro praia, por isso que estou aqui agora. Nem sempre eu posso estar na praia, mas eu te garanto que quando você está num lugar que você gosta, que você ama, tudo faz diferença, sabe? Quando você está com pessoas que você gosta, tudo tem mais sabor, tudo tem mais vida. Então, eu te digo, pense que você pode fazer o que você quiser, aquilo que você determinar dentro da tua mente, dentro da tua cabeça, isso vai vir para fora. O mais importante é você saber exatamente o que você quer. Quando você quer chegar, vai ser uma consequência. Projetar, visualizar e fazer. Então, a primeira coisa é visualizar. Então, comece como se fosse um filme ao contrário. Você vai ver o final do filme, como se ele fosse o destino para você alcançar, e você vai construindo esse final desse filme, gradativamente, com as suas ações, com aquilo que você faz. E você chega lá. Mas, tudo tem um passo a passo. Então, visualize o fim antes do começo. E aí você começa a fazer. Vou dar o exemplo do livro que eu gosto muito. Você quer escrever um livro? Ótimo. Você vai escrever o livro. Mas não fica pensando em escrever o livro. Pensa que você pode escrever uma frase. Pensa que você pode escrever um parágrafo. E essa ideia daquele parágrafo vai formar-se uma página. E depois vai formar um capítulo. Então, várias páginas formam um capítulo. E vários capítulos formam um livro. E aí você escreveu o seu livro. Você escreveu a sua vida. Então, funciona dessa forma. Passo a passo. Sempre visualize aquilo que você quer. E você vai chegar lá. Um abraço e até a próxima.